5 Pilares da Igreja, baseado na Reforma Protestante. O objetivo desta mensagem é refletir sobre a necessidade de uma reforma constante na Igreja Evangélica. Será que a Igreja herdeira da Reforma Protestante, ela não precisa ser reformada novamente? Será que pelo caminho não cometemos erros que precisam ser reparados? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral em Wittenberg as 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Lutero listou 95 erros doutrinários ou teológicos da Igreja daquela época. E no dia 31 de outubro ele protestou por uma mudança na Igreja. E aquela data marcou um novo tempo, surgindo uma nova geração de cristãos no mundo. Lutero estabeleceu 5 pontos de fé como base para a Igreja, conhecidos como 5 sós ou 5 solas. Ele resumiu as suas 95 teses e falou de 5 coisas indispensáveis para uma Igreja verdadeira. E baseado nesses 5 pontos, nós podemos descobrir o que a Igreja precisa mudar, o que precisa ser reformado na Igreja. Lutero não abria mão dessas 5 coisas. Quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela Palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso para um cristão falar contra a consciência. Lutero não abriu mão da sua fé, nem da mudança que a Igreja precisava passar. E nós, evangélicos protestantes, também não podemos abrir mão desses 5 pontos, que caracterizam a nossa fé. Então, quais são as bases para uma Igreja verdadeira? Baseado na Reforma Protestante, os 5 fundamentos são O primeiro deles, somente a Bíblia. A Palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17 A Bíblia, naquele tempo, ela estava esquecida. Ela chegou até mesmo a ser proibida a sua leitura pelo povo, que só ouvia alguns trechos na missa em latim, de maneira que eles não compreendiam a Palavra de Deus. Então, Lutero gastou anos de sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo. Ele reuniu recursos e publicou a Bíblia para todos lerem. E ele dizia, somente a Bíblia é a fonte da verdade. A Bíblia na mão é a marca de um cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma Igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. A única regra de fé e prática para a vida cristã está nas Sagradas Escrituras. Para saber se uma Igreja é verdadeira, ela deve ter somente a Bíblia como fonte de suas doutrinas e de seus ensinamentos. Se a Igreja deixar a Bíblia, ela está deixando de ser uma Igreja verdadeira. Porque somente a Bíblia é a Palavra de Deus. O segundo ponto de uma Igreja verdadeira, Lutero disse que é somente Cristo. A Palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Lutero defendia que somente Cristo pode levar a salvação. E naquele tempo havia muitas santos e imagens na Igreja. E o povo acreditava que cada coisa deveria ser pedida para um santo especial. De tantos personagens que havia na Igreja, a pessoa de Cristo ficava de lado e quase nada sabiam a respeito de Jesus. Por isso Lutero protestou. Para termos uma Igreja cristocêntrica, Jesus é o centro da Igreja. Foi Cristo quem morreu para dar a vida pela Igreja e levantou o seu povo. Somente o nome de Jesus tem poder. Somente em Jesus há salvação. A Igreja deve orar somente em nome de Jesus. Por isso Lutero disse, somente Cristo. Um cristão verdadeiro acredita somente que Jesus salva. Somente Jesus é digno de louvor. Somente a Ele devemos fazer as nossas orações. Quando a Igreja deixa de falar de Jesus, para falar de outros personagens ou pessoas famosas, ela está deixando de ser uma Igreja verdadeira. Uma Igreja cristã protestante, ela é cristocêntrica. Somente Jesus pode salvar e ouvir a sua oração. O primeiro ponto é somente a graça. Naquele tempo haviam as indulgências e tudo na Igreja tinha que ser pago. Desde o perdão, até uma graça a ser recebida, deveria ser comprada. Enquanto o povo vivia em miséria, havia luxo nas catedrais. E a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando Lutero leu isso na Bíblia e descobriu que Jesus comprou com o seu sangue o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação, e que nós éramos salvos pela graça, Lutero determinou. Tudo na Igreja deve ser de graça. De graça recebestes, de graça dai. E a graça marcou a vida da Igreja. Nós não somos salvos pelas boas obras. Devemos fazer boas obras, mas elas não nos salvam. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo seu grande amor. Um cristão verdadeiro depende da graça. Uma Igreja verdadeira, ela prega a graça de Deus para a salvação. Somente a graça de Deus perdoa os pecados. E quando a Igreja deixa a graça e começa a valorizar as coisas materiais, ela está deixando de ser uma Igreja verdadeira. A Igreja de Cristo é gratuita, porque ela ancia o amor de Deus. O quarto ponto é somente a fé. Naquele tempo, as relíquias e objetos sagrados eram venerados, eram carregados em procissões e as multidões caminhavam em Romaria em busca de uma experiência religiosa, através de um contato com um lugar ou então algum objeto que fosse santo e tivesse poder. O texto que marcou a vida de Lutero foi Romano 1,17 O justo viverá pela fé. A fé naquilo que não se vê, a fé naquilo que é impossível, naquilo que é invisível, a fé sem a qual não podemos agradar a Deus. Um cristão de verdade vive pela fé, não por aquilo que é invisível. E se a Igreja começar a mostrar somente coisas que são visíveis, palpáveis e criar amuletos e rituais, objetos, ela deixa de pregar a fé na Palavra de Deus. E Lutero disse que somente pela fé nós podemos receber milagres, somente pela fé podemos ser salvos, somente pela fé podemos orar, podemos ser abençoados. Somente pela fé. E esse é um ponto irredutível da vida de uma Igreja verdadeira. somente a Deus toda glória. Quando muitos, naquela época, praticavam idolatria, adorando imagens, culpando mortos, Lutero protestou e disse não, somente a Deus toda glória. o clero era reverenciado. E Lutero diz não, somente a Deus é toda a glória. A Palavra de Deus diz em Isaías 42,8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, Lutero não aceitou aquelas centenas de imagens na Igreja e os cultos a pessoas que já haviam morrido, a veneração do clero, dos sacerdotes. E ele convidou a Igreja, vamos adorar somente a Deus. O Senhor Jesus também disse que um verdadeiro cristão adora a Deus em espírito, em verdade. e ele ainda repreendeu dizendo que nós não podemos aceitar a glória que vem dos homens. Então, uma Igreja verdadeira não presta louvor ao homem, a personagens famosos, não, ela presta louvor somente a Deus. Somente Jesus merece a glória da sua Igreja. Então, baseado nesses cinco pontos, nós podemos repetir como reconhecer uma Igreja verdadeira. Nós precisamos voltar aos princípios da Igreja protestante. Passou muito tempo e a Igreja se distanciou muito daquilo que foi defendido e protestado, marcando a mudança e levantando uma nova Igreja. A Palavra de Deus diz em Gálatas 1.8, mas ainda que nós, um anjo dos céus, preguem um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples para ser uma Igreja verdadeiramente cristã. Os cinco pilares da Igreja que nos ensinam a descobrir como reconhecer uma Igreja verdadeira, nós podemos resumir nesses cinco pontos que Lutero ensinou. O primeiro deles, somente a Bíblia é a Palavra de Deus. Se a Igreja, ela prega a Palavra de Deus baseada nas Escrituras Sagradas, então é uma Igreja verdadeira. Mas se ela não prega a Bíblia, se ela gasta tempo com outras atividades, ela pode não ser uma Igreja verdadeira. O segundo ponto, somente a Graça perdoa os pecados. Se a Igreja prega o perdão, a Graça de Deus, e ela faz tudo de graça, ela é uma Igreja verdadeira. Mas se for uma Igreja que cobra, que exige algo em troca, ela pode não ser uma Igreja verdadeira, porque somente a Graça perdoa pecados. O terceiro ponto, somente a fé leva à salvação. Se a Igreja ensina a crer naquilo que é invisível, naquilo que é baseado na Palavra de Deus, ela é uma Igreja verdadeira. Mas se ela exige qualquer prática que não seja baseada à fé, ela pode não ser uma Igreja verdadeira, porque somente a fé leva à salvação. Somente Cristo é o Salvador. O personagem mais importante da Igreja, a pessoa mais digna, mais ilustre, deve ser Jesus. E se na Igreja alguma outra pessoa tem destaque acima de Jesus Cristo, essa pode não ser uma Igreja verdadeira, porque somente Cristo é o Salvador. Ele comprou a Igreja com o seu sangue e morreu por nós. E o quinto ponto, toda glória somente a Deus. Se a Igreja ela louva e dá glória somente a Deus, ela é verdadeira, mas se ela glorifica o homem, ela pode não ser uma Igreja verdadeira, porque somente a Deus toda glória. Então, cinco pilares da Igreja protestante são somente a Bíblia é a Palavra de Deus, somente a Graça perdoa os pecados, somente a fé leva à salvação, somente Cristo é o Salvador e toda glória somente a Deus. Baseado nesses cinco pontos, você pode descobrir se a Igreja ela é verdadeira ou não e que Deus te ajude e te dê esse elemento.